UFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFU É do pedro, é do final da noite, é que é o começo do dia Calpica, fica, 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 só o fim É putaria pra mulher, é putaria pra rabinha Que tá com o piscano e que a buceta molhadinha É putaria pra mulher, é putaria pra rabinha Que tá com o piscano e que a buceta molhadinha Isso acaba o seu doendo, isso acaba o seu doendo Tá doendo, 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 tá doendo Hoje você tá fodida vai sair que é só tá vendo Tá doendo, tá doendo, tá doendo É do final da noite até o começo do dia É putaria pra mulher, é putaria pra novinha Que tá com o piscano e caboceta molhadinha É putaria pra mulher, é putaria pra novinha Que tá com o piscano e caboceta molhadinha O saca você tá vendo, o saca você tá vendo Tá doendo, tá doendo, tá doendo Hoje você tá fodida, vai sair que a sua tá vendo Tá doendo, tá doendo, tá doendo O baile tá bombando, o baile tá bombando E você pode crer, Murilo Azevedo Fonte do Funk SP